E aí pessoal, voltamos aqui, última parte, mas estava morrendo demais né, sendo devorado pelas bactérias infernais, já estou chateado já com essa bosta, olha aqui esse lixo, como que corta, não corta isso, não corta essa bosta. Eles caem no buraco né, trouxa, se fuder. Malditos desgraçados do inferno, cinta. Vou subir. Porcaria escrota. Que elevadorzinho chique das horas, estou gostando. A porta está com bug, eletronicamente não abre. Nós tinha que instalar uma peça né, que nós pegou. Doco. Corriga a antena desse né. Primeiramente, deixa eu ver se nós conseguimos subir tudo. Não dá para subir mais, aqui é o ponto mais alto. Ainda bem que tem esse robô de baixo da nós né, senão nós iríamos conseguir nada. Estubrecht. Estubrecht. Tá porra. Tamanho da plaqueta. Vamos ver o que será sucederado. Tá porra. Olha os muros lá. Será que essas estrelas redondas que nós está vendo não é estrela? E sim, luz que está em volta de nós, que são muros em volta de nós. Mas eu acho que é isso hein. Porque lembra que nós foi lá numa... Um quarto lá, não lembro onde. Falou que a... A cidade tem um formato cilíndrico né. Eles estão voltando sozinhos automaticamente. Olha só que das horas. Eu acho que é isso mesmo. Porque... Acabei de falar isso. Olha só mano. Exatamente isso. Por isso que tem um formato circular né. Se auto encapsularam dentro de uma fortaleza que não conseguiram mais sair nunca mais. Vixi. Talvez. Estranho. Esta é o meu medo. Não estamos voltando automaticamente. Estamos voltando apemente. De apemente sabe. Revoltando andavelmente todo o caminho daqui até a Tailândia. Assim que eu amo. Assim que eu odeio. Vixe, olha essa altura, meu pai Tá, porra Que favelinha linda Será que esse elevadorzinho Leva diretamente pra casa dele? Ah, um acortamento Graças a Deus Já estou em pânico aqui pra botar esse camenteiro Assim que é bom Que fofura, meu pai Vixe, parte 2 Estou em choque Estás dormindo? Cadê tu, mano? Por que você não tá aqui? Que isso? Olha Misterioso Maleficamente desória Corei, não tava pegando nada É aqui na casa do Momo que tava escrito, não Que a cidade era as formas cilíndricas Tem um nível acima de nós, olha só A cidade parece ter um teto Muito misterioso Cadê ele? Eita, bug Debaixo da cama com a câmera bugada Que isso? Que isso? Ele não tá aqui, meu Deus Sem pânico Uma foto de uma vaca Ai, meu Deus Tô em choque Não vai me dizer que ele morreu, não Ufa Ainda bem que é fácil o código, né? Muito fácil Gostei Vixe Janela perto da entrada? Are Doco Are Ufa, que susto Achei que eu mesmo ia ter que digitar tudo Tarigato Robôzinho lindo que amo tanto Partiu no barzinho tomar muitas cachaças Tomar altos corotes Vários velhos barreiros de 51 Desde tudo Estufra Cramshaft Olha só Não tinha visto aquilo Será que tinha? Que desdoria Que chique, meu pai Vou lá olhar Plantas neco Vou lá olhar Porque eu sou desses Curiosidade Matou o gato, né? Bora espiar Se eu conseguir descer O bar é aqui perto, né? E algum desses canta aqui Ou será que não? Olha ele aqui Te achei Olha que bonitinho Já estou amando esses robozinhos Quero todos para mim Já vimos isto Mas eu não lembro de ter visto assim nenhum Brilhando O que você sabe, hein? Plantas totalmente mutantes Conseguiu o sinal do Wi-Fi Vamos lá Os mano está ali Tomando outras cachaças O mano da perna bugada Dá as horas, musiquinha Dá as horas que todos os robozinhos têm uma cara, né? Mas como o jogo está com muita brilhosidade Então dá para ficar mostrando todas Que das horas Muito bonitinho Tá, porra Até as programações malignas Vixe Olha só Se reconectando com os amigos dele Vixe Vixe Amém, Deus Vixe ! Sempre tem um cachaceiro que sabe das coisas, né? Aí sabe falar rápido Senos Olha só, o Doc era pai dele Triste Parte o esgotinho Que musiquinha linda, meu pai Robóticamente triste Aí sabe andar Faxina na tinta, né? Que caiu misteriosamente não sei porquê Do nada lá em cima Olha eles ali Ai Cosma Coitado Ai, ficou em choque Olha os pezinhos Ai, quem é esse tu? Um velho do paninho na cabeça Tá com a latinha de cachaça ali, ó Bem pequenininha Ai Outro apareceu Ah, está com uma ferramenta Ele mora aqui pertinho Acho que nós ia ter que invadir Vamos ter que invadir Isso Olha Olha Sabem Sabem Da zora Tá com uma ferramenta Arigato Bungir Dutas horas de robôzinho Amei Eita porra, entrou em choque Eita porra Sabe gostar de falar em voz alta Quer dizer, em voz rápida Meu papi Agora sofre Altas leituras Pânico está ficando Quase hora Coisa diabólica Tudo está maligno aqui É isso O que é isto? Será que é um mapa do lugar inteiro? Será que é um mapa do esgoto? Já pensou? Eita porra Poeira O que é isto? Então se pode examinar Que das hora Olha só O que é chique? Vou investigar tudo O pânico ficou Vixe, meu Deus Só o tempo para dizer Vixe Coisa maléfica O que é isto? O que pode ser isto? Será que ele sabe o código? Pois dei o caderninho Mas deve estar no laboratório secreto Que tem aqui, né? Deixa eu ver A porta é cá Nossa, ele mora bem numa kitnet mesmo Ele mora ali E dorme aqui E vive aqui O tubo de entrada é ali E a porta que o Mungo bateu é aqui Onde pode estar A passagem secreta? Talvez no chão, no Kaxirá? Ou talvez debaixo de AK? Uma bilhetezinha Muito secreta O que é isto? Várias latinhas de cachaça De spray, né? Lousa para se lavar Lá em cima Eu não tenho o que se investigar Uai Agora é pronto Vamos fugir-me Talvez tem que sair de volta, né? Não era impossível sair Me lasquei demais Socks Meias Deixa eu ver Vamos ver aqui Agora que ele saiu Se dá para mexer nisso aqui, né? Não dá para mexer Só tem partitura Mais nada de 10 horas Não dá para Mostrar código nenhum para ele Me ajuda aí Me ajuda aí, robozinho Vem cá Vem cá Vem cá olhar isso aqui Já me lasquei de novo Só o tempo para dizer Será que é alguma coisa no relógio? Será que é o número do relógio? Provável 16 Sai daí Mesinha véia Todos marcam 16 horas Mas aí Quer dizer Todos marcam O ponteiro grande Que é dos minutos Marca o 16, né? Os ponteiros da Zora Marca Cada um marca um, né? Talvez seja este o código No Caxirá Oh, meu senhor do céu Só o mistério Vai poder dizer Na próxima verde Então, pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo E fui embora E cheguei Tchau Tchau